Olá, segundo ano. Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá. A gente hoje vai dar continuidade às nossas conversas, aos nossos bate-papos, onde a gente está se conhecendo, estamos retornando aí das nossas férias. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prota Iná, professora multiplicadora do segundo ano e vou estar aqui com vocês, tá? Para a gente se conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, né? Nosso tema de hoje é eu e o mundo, tá? Então, como a gente está se conhecendo, a gente já falou, né? Quem somos nós, né? A gente já falou também, né? Sobre a questão do nosso crescimento, que a gente já não está mais igual, né? Da época que nós éramos um bebê. E agora a gente vai falar, né? Sobre nós e o mundo. Então, a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, né? Como é que a gente pode se relacionar aí com as pessoas, né? Como a gente vai conviver com outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá? Para começar, eu vou mostrar para vocês um vídeo, então vamos prestar bastante atenção, tá bom? Vamos lá? Todo mundo tem uma família E aí? Como é a sua? Tem família elegante Tem família cuidadosa E carinhosa Tem família que onde todo mundo é diferente Tem família onde todos são iguais Existe família onde cada irmão é de uma cor diferente Existe família que gostam de se beijar Existem famílias que gostam de se abraçar Tem umas que são grandes E outras são pequenas Existe família feita pelo vovô e a vovó Tem de todas as cores, de todos os tamanhos Mas uma coisa, todas as famílias são iguais Elas são feitas de muito amor E a sua família? Como ela é? Quando a gente fala, né? Sobre nós Em relação ao mundo A gente pensa aí na questão da convivência com outras pessoas E as primeiras pessoas, né? Que nós convivemos desde que nascemos É justamente com os nossos familiares Então, nosso primeiro grupo aí de convivência É a nossa família E esse vídeo, ele é muito interessante Porque ele vem falando, né? Sobre as diferenças que nós encontramos aí Dentro da nossa própria família Então, por exemplo Aqui falou, né? Que a família Tem pessoas diferentes Tem família, né? Que os irmãos são diferentes Que gosta de beijar Outras, né? Que não gosta muito Então, como é que a gente pode conviver também De que maneira a gente pode conviver Com essas pessoas que são diferentes de nós? Tá? Então, a gente já vem vendo Essas questões ali Desde a nossa família Quando nós estamos ali, né? Convivendo com esse primeiro grupo Que é a nossa família Tá? Deixa eu passar aqui Todo mundo Então, olha lá Então, a Pró tem uma pergunta aí pra vocês Depois que nós já vimos aí o vídeo Vimos, né? Que até mesmo, né? As pessoas da família são diferentes Eu pergunto pra vocês Como é a sua família? E aí? Como é a sua família? A sua família é grande? A sua família é pequena? Tá? Com quem você mora? Como são as pessoas da sua família? Elas gostam de estar ali juntinhas? Ou moram, né? Moram mais distante? Eu sei, né? Que tem pessoas que moram aí, né? Que tem familiares aí em outras cidades, né? Eu mesma tenho familiares em outras cidades Então, como é a sua família? Será que a sua família Ela é igual à família do seu coleguinha? Ou será que ela é diferente da família do seu coleguinha? Né? Da escola E aí? E o que é que você pode observar De diferente aí entre as pessoas da sua família? Né? Você tem irmãos? Será que você e seus irmãos, né? Ou seu irmão ou sua irmã De repente você só tem um irmão ou uma irmã Será que vocês têm os mesmos gostos? Será que vocês gostam, por exemplo, de comer a mesma coisa? Por exemplo A minha irmã tem um monte de comida que ela não gosta de comer E que eu gosto, né? Por exemplo, ela não gosta de comer peixe Eu gosto de comer peixe E como é que a gente pode conviver com essa pessoa Que é da nossa família E que é diferente de nós Né? E aí? O que é que vocês acham? Como é que a gente pode ter uma boa convivência Dentro da nossa casa Com pessoas que são diferentes de nós? Então A gente precisa, né? A gente precisa respeitar aí Os gostos, né? Dessa pessoa Então a gente precisa respeitar essa diferença Tá? E com quem você mora? E aí? Me conta aí Com quem você mora? Quem mora aí na sua casa? Você mora com Você tem irmãos? Você é filho único? Mora com o papai e a mamãe? Mora só com a mamãe? Só com o papai? Com o titio? Com quem você mora? Conta aí a Pró Tá? Eu tô curiosa pra conhecer um pouco mais de você Eu, por exemplo Moro aí com a minha mãe Tá? Então A Pró comentou, né? Que a família É o nosso primeiro grupo de convivência Mas nós temos outros grupos A Pró trouxe aqui alguns exemplos Mas tem outros grupos aí Tá? Não são somente esses três grupos Que a Pró colocou aqui, não A gente vai ver Vai conversar aqui um pouquinho sobre isso Então olha lá Grupo de convivência O primeiro grupo de convivência É a família Tá? Que nós nascemos E nós vamos morar ali na mesma casa Com os nossos familiares Depois que nós vamos crescendo Nós vamos fazer parte de outros grupos de convivência Exemplo As igrejas, né? Tem crianças que frequentam igrejas aí com seus pais A própria escola E aí a gente vai ampliando para outros grupos De repente, né? Você pratica aí algum esporte Tá? Eu sei que tem crianças aí que fazem escolinha de futebol Por exemplo Balé Então ali são grupos de convivência Aquelas pessoas que fazem ali a escolinha de futebol Que fazem o balé junto com você Fazem parte ali de outro grupo de convivência Que você também faz parte Tá? Então Durante toda a nossa vida Nós não conseguimos viver sozinho O ser humano Não vive sozinho Tá? Nós vivemos sempre em grupos de convivência Tá? Então é por essas questões que a gente precisa Conversar, né? Sobre como eu vou me comportar Respeitar as pessoas aí dentro desses grupos Tá bom? Então Como é que eu posso me relacionar com os outros? Então nós sabemos Que a gente vai ter uma convivência ali com as pessoas Então essa imagem, por exemplo Mostra uma convivência entre essas crianças, né? Na escola A gente consegue ver alguns materiais aqui, né? Didáticos E se a gente for observar Será que essas crianças estão tendo uma boa convivência? O que vocês acham? Ou será que não? Será que a convivência deles não está boa? E aí? O que é que vocês acham? Então eles estão tendo, né? Uma boa convivência A gente consegue perceber, né? Que eles não estão aqui Em situação de conflito Eles estão felizes Olha lá Todas as crianças aqui estão felizes Estão fazendo as suas atividades E por que será Que a convivência deles aqui está muito boa? Está todo mundo feliz? O que é que você acha? O que será Que está todo mundo feliz aí? Porque está cada um respeitando o outro Você vê alguma criança aqui Fazendo alguma coisa aqui Que mostre falta de respeito com o colega? Não, está cada um sentado Fazendo a sua atividade Brincando Tem um coleguinha aqui chegando Tá? Uma das ferramentas Que a gente precisa utilizar Para ter uma boa convivência É justamente o respeito Tá? Então isso vale para todos os grupos de convivência Aqui a gente tem um exemplo Da escola Mas pode ser dentro da família Pode ser na igreja Ou pode ser em qualquer outro grupo Que você faça parte Tá bom? Bom Para a gente ter uma boa convivência É necessário A gente respeitar algumas regras Aqui a Pró trouxe as regras aí De maneira geral Que pode ser na escola Que pode ser na sua casa E pode ser em outros grupos Então por exemplo A primeira regra Respeitar as pessoas Essa regra aqui A gente precisa aplicar Em todos os grupos Onde eu chegar Eu preciso respeitar As outras pessoas Então é na escola É na igreja É na minha casa É na minha escolinha de futebol É no balé Enfim No grupo de convivência Que você faça parte Tá bom? Então eu preciso respeitar as pessoas E por que Pró? Gente A gente já viu que nós somos pessoas o que? Diferentes Então a gente não vai encontrar ninguém Que seja igual a gente O Pró Mas eu conheço Eu tenho um coleguinha Que ele tem um irmão Que é igual a ele Eles são gêmeos Eles podem ser iguais fisicamente Mas muitas vezes Eles não vão ter os mesmos gostos Tá? São iguais fisicamente Mas muitas vezes Um dos irmãos vai fazer Uma coisa que o outro Não gosta de fazer Tá? E a gente precisa respeitar Se ele não gosta de fazer A gente não vai brigar com ele Pra ele fazer Não é verdade? Então Essa é uma regra Que a gente precisa respeitar No grupo que a gente tiver Que é respeitar as pessoas Tá? Outra regra Ó Essa daqui Dormir na hora certa Já vai ser aplicada mais Na nossa casa Tá? Que geralmente é uma regra Que o papai e a mamãe Coloca E por que a gente precisa Seguir essa regra? Porque dormir é muito importante Inclusive pro nosso Desenvolvimento intelectual Tá? Pros adultos também é importante Porque a gente fica Mais disposto Pra trabalhar Pra realizar as nossas atividades Certo? Então dormir na hora certa Ser gentil É uma regra Que a gente também precisa Respeitar No grupo que a gente tiver Então ser gentil Com as pessoas Chegou nos lugares Bom dia Boa tarde Obrigado Com licença Posso ajudar? No que é que eu posso ajudar? Então É uma regra Também de boa convivência Tá? Arrumar a sua cama Também é uma regra Que a gente segue mais Na nossa casa Então geralmente A mamãe pede ajuda Levantou Já Coloca lá o lençol Direitinho na cama Pra cama ficar Arrumadinha Tá bom? Ajudar as pessoas Olha lá Então como é que a gente Pode ajudar As pessoas? Aqui a gente Tá falando Ajudar as pessoas De uma maneira geral Dos diversos grupos Dos diversos grupos Que nós fazemos parte A gente pode ajudar De diversas maneiras Tá? De repente A gente pode ajudar Aí A carregar Uma sacola Tá? A gente pode ajudar o coleguinha Olha lá que interessante Na escola De repente o coleguinha Que tá ali com a dificuldade Na atividade Que você já terminou Você pode ajudar ali O coleguinha Você pode ajudar A sua professora Como Respeitando as regras Quando a gente Respeita os combinados Na sala de aula É uma forma De ajudar ali A professora De ajudar a turma Então existem Várias maneiras Que a gente pode ajudar As pessoas Não brigar Tá? Nos diversos grupos A gente pode aí Conversar Né? Pra resolver as situações É importante Segundo a gente Lembrar que Situações de conflito Elas podem acontecer Aí nos diversos grupos A gente não vai viver Né? Aí a vida Sem ter conflito Tá? Mas a gente tem que Lembrar Que existem maneiras Pra resolver o conflito Sem a gente Desrespeitar As pessoas Uma dessas maneiras É não brigar Tá? Então a gente pode Resolver o conflito Tá? Respeitando ali Aquela pessoa Tá bom? Olha lá A principal regra De convivência Né? É o respeito E a tolerância Então a gente precisa Entender Que A gente precisa Respeitar E ser tolerante Né? O que é isso? A gente precisa Aceitar Que aquela pessoa É diferente Da gente E que ela vai Muitas vezes Até mesmo Fazer coisas Que a gente Não gosta Não concorda Mas que a gente Vai respeitar Porque é o jeito Daquela pessoa Tá? Bom É E a gente Convive aí Né? Com as pessoas Que são diferentes Né? A Pró falou aqui Com relação Ao respeito E a tolerância Então O que é que a gente Precisa respeitar E o que é que a gente Precisa Tolerar Pró? Várias coisas diferentes Então por exemplo Você está lá na escola Né? E o seu coleguinha É Pegou o seu material Ali Sem pedir Pegou a sua borracha Ele queria pagar Né? Mas ele não pediu Ele foi lá E pegou Então assim Claro que é uma situação Que a gente fica Chateado Mas o que é que a gente Pode fazer Como pessoas tolerantes Né? A gente pode chamar Aquele coleguinha E falar Ó fulano Eu posso me emprestar O meu material Não tem problema nenhum Eu lhe emprestar O meu material Agora eu só vou lhe pedir Que você me peça antes Você me pede Que eu vou lhe emprestar Olha como a Pró falou Nenhuma falta de respeito Tá? Se o coleguinha insistir A gente chama Pró Pró Eu já conversei com ele Só que ele Mesmo assim Continua Né? Pegando o meu material Pra usar Se me pedir E aí a Pró vai conversar Com aquele coleguinha Precisou brigar? Não E assim a gente vai Praticando a tolerância A mesma coisa em casa Quantas vezes a gente Tá ali brincando Com o irmão E o irmão Pega o brinquedo Que você queria brincar E aí os dois Começam a chorar Porque todo mundo Quer o mesmo brinquedo Então como é que A gente pode Pró Praticar a tolerância Nessa situação A gente pode sentar ali Ó, vamos conversar aqui Eu quero o brinquedo Que você também quer Então Vamos dividir aí o tempo Você brinca Dez minutos E daqui a dez minutos Você me dá Tá? Então essas são Algumas ações Que a gente pode fazer Pra ter uma boa convivência Tá bom? Bom Quando a gente fala Da convivência no mundo Tá? Eu e o mundo Então Além dessas Regras Que nós vimos Tem também Alguns direitos Que nós temos Então por exemplo Principalmente Não só as crianças Mas principalmente As crianças Tem Alguns direitos Então O direito A proteção da família Nós vimos aqui Que nós convivemos Com a nossa família E nós temos Outros direitos Tá? Então Vou mostrar aqui Pra vocês Alguns direitos Que nós Que as crianças Têm Tá bom? Então vamos lá 12 de outubro É dia das crianças E eu vim te falar De várias coisas Que aprendi Sobre esse dia Muito importante Você sabia Que desde que nascemos A gente tem direito A vida E a liberdade E todas nós Somos iguais E temos o mesmo direito Independente Independente De cor Sexo Religião Origem social Ou nacionalidade A nossa família E a sociedade Tem que estar Sempre de olho Pra que a gente Se sinta Protegida Nós também Trabalhar Nós precisamos De muito amor E compreensão Dos pais E da sociedade Pois com amor Tudo faz sentido Pra gente Afinal Se somos O futuro Precisamos Que as pessoas Fiquem mais atentas Ao nosso presente Feliz Dia das Crianças Então, segundo ano Esse vídeo Que nós acabamos de ver É um vídeo Que foi feito No Dia das Crianças Nós sabemos Que o dia 12 de outubro É comemorado O Dia das Crianças E aí Ele vem reforçando Quais são os direitos Já que a gente está falando De criança De Dia da Criança No vídeo Então quais são os direitos Da criança Como é que eu protejo A criança Porque os direitos Também são importantíssimos Assim como os deveres Que nós também Vamos falar Em outro momento Sobre os deveres Porque Nós enquanto cidadãos Não temos somente direitos Nós temos direitos E deveres E esses direitos E deveres São importantíssimos Pra gente ter Uma convivência Em sociedade Então a gente viu Aqui no vídeo Alguns direitos Então a gente tem O direito A família A gente tem A liberdade de ir e vir A gente tem O direito A educação A gente tem O direito A saúde Tá Então os direitos Eles também São importantíssimos Para a nossa convivência Aí na sociedade Deixa eu passar aqui E a gente tem A gente vai ver Em outro momento Que nós temos O Estatuto Da Criança E do Adolescente Que traz Vários direitos Da criança E nós temos Também a Declaração Universal Dos direitos Da criança Então olha lá Aqui na Declaração Universal Nós temos aí Que a criança Tem direito A igualdade Sem distinção De raça Religião Ou nacionalidade Então a criança Ela não pode Como todo adulto Também não pode Ninguém pode ser Segundo o ano Discriminado Por causa Por causa Da cor Da sua pele Por causa Da sua religião Aqui a Pró Tá fazendo Um recorte Porque a gente Tá falando Da declaração Dos direitos Da criança Tá Mas aqui Esse aqui Primeiro Ninguém pode Ser discriminado Por causa Dessas questões Tá bom Direito A proteção Para o desenvolvimento Físico Mental E social Direito A um nome A nacionalidade Lembra Que a Pró Falou Do registro De nascimento Toda criança Tem direito A um nome Direito A alimentação A moradia A assistência Médica Direito A educação E também Se for uma criança Que necessita De cuidados Especiais Como A criança Que tem A necessidade Física A necessidade Mental Tá bom Direito Direito Amor A compreensão Tá Tanto dos pais Como da sociedade Direito A educação Gratuita Direito Ao lazer Acesso A cultura Ao socorro Ao socorro Em situações De risco De catástrofe Direito A ser protegido Contra o abandono E contra a exploração No trabalho Que criança Não pode trabalhar E também Direito a crescer Dentro de um Espírito de solidariedade Compreensão Amizade E justiça E por falar Em direitos Eu vou mostrar Para vocês Eu vou fazer A leitura Do livro De Malala Que foi uma criança Que não teve O seu direito Respeitado Qual será Que foi Esse direito Pro A gente vai ver Agora A prova Vai compartilhar Aqui com vocês Tá É Para a gente ver Qual foi o direito Que essa criança Não teve Né Tinha E não foi Respeitado Tá Então Vamos ver aqui Olha lá Esse é o livro De Malala É um livro online Tá bom No segundo ano Que vocês podem ler No site do Itaú Ele tem até Alguns sons Tá Quando Malala Chora Por exemplo Na história O livrinho Mostra ali O barulho Dela chorando Então olha lá No alto das montanhas De um país Chamado Paquistão Onde a estrada Encontra a nascente Do rio E o ar mais fresco Fica a cidade De Mingora A maior do vale Do Suat Foi lá Que uma menina Chamada Malala Nasceu Em um casebre Em frente Da escola Cuxal Do professor Zialdin Que era o seu pai Peço desculpas Ao segundo ano Porque Esses nomes São árabes Então a pró Não sabe Pronunciar Tá Então vamos lá Mas o importante Que eu quero Que vocês saibam É que o pai De Malala É professor E ela nasceu Em frente A escola Onde o pai Dava aula Tá Malala Cresceu Entre as carteiras Da escola E aprendeu Amar os livros Desde pequena Mesmo antes De aprender A ler E escrever Assistia As aulas Escondidas Entre as alunas Mais velhas Olha lá Ela escondida Aqui embaixo Ó de vermelho Por isso Quando chegou A vez dela Malala Foi a mais sabida A mais valente E a mais falante Da escola Desde pequena Discussava Como gente grande Olha lá Ela já fazendo O discurso E o que fazia Malala Ser tão especial O querer saber Horas Às vezes Ela perguntava Às outras pessoas Né Às outras vezes Aos livros Mas não ficava Sem resposta Então Malala Ela era muito curiosa Tá Ela sempre queria Saber Aí o porquê Das coisas Um dia Quando Malala Estava com 10 anos Alguns homens Que viviam Nas montanhas Chamados talibãs Tomaram conta Do vale Do suat Eles proibiram As pessoas De fazerem Muitas coisas Entre elas Proibiram As meninas De estudar Olha lá Segundo ano Nós vimos Que estudar Lá pela Declaração Universal Dos direitos Da criança É um direito Que ela tem Mas esse grupo Estava proibindo As meninas De estudarem Ou seja Estava tirando Um direito Dessas crianças Tá Malala Malala se entristecia Em ver seu uniforme A mochila E o estojo No canto Sem uso Às vezes Ela sentia medo E chorava baixinho Escondida Daí lembrava Ter o nome De uma heroína Malala De Maiuande Então Então enxugava As lágrimas Com o véu Que é usado Por todas As meninas Do vale Eu tenho Direito A educação Eu tenho Direito De brincar Eu tenho Direito De cantar Eu tenho Direito De falar Disse Malala A uma rede De TV Internacional Suas palavras Foram ouvidas Por toda parte Os talibãs Tentaram Calar Malala Mas Em vez disso A voz dela Se tornou Ainda mais forte Pois Muitas pessoas Se uniram A luta Olha lá E as meninas Ficaram com mais Vontade Ainda De estudar Olha lá As meninas Indo para a escola Através De uma luta De Malala Tá E assim que pode Adivinha Para onde Malala Foi correndo Este é o momento Mais feliz Da minha vida Porque estou Voltando para a escola Hoje tenho Meus livros Minha mochila E vou aprender Eu quero aprender Sobre como posso Mudar O mundo E Malala Voltou a sorrir Porque era Só uma menina Que queria Ir Para a escola E aí Segundo ano Gostaram aí Da nossa história Da história De Malala Você já conhecia Malala Ela é uma menina Deixa eu compartilhar Voltar aqui Malala é uma menina Muito famosa Que ela lutou Muito para estudar Porque é um direito Da criança Que ela Estavam tirando Esse direito dela E ela lutou muito Para poder voltar Para a escola E Malala Ela é muito Reconhecida por isso Ganhou Prêmio Nobel Da paz Porque ela foi muito Importante Para garantir Esses direitos Para aquelas Principalmente Para as meninas Porque proibiram As meninas De estudar Então Para garantir Que as meninas Do local Onde ela morava Estudasse Tá bom Mas Nós sabemos Que as crianças Não podem trabalhar Mas olha só É um direito Da criança estudar E não trabalhar Mas a Pró Trouxe Olha lá Duas Essa imagem Será que Esse direito Está sendo respeitado Essas crianças Estão trabalhando Será que Esse direito Dessa criança Está sendo respeitado Será que Essas crianças Trabalhando Elas estão Tendo tempo De estudar Será que Elas estão Frequentando A escola Então Mesmo Com a declaração Universal Dos direitos Da criança Mesmo Com o estatuto Da criança E do adolescente Infelizmente A gente ainda Vê crianças Trabalhando É por isso Que no dia 12 De junho É considerado Dia mundial Contra O trabalho Infantil Tá Então A gente precisa Combater Mesmo O trabalho Infantil Além do trabalho Infantil Outros direitos Da criança São desrespeitados Então Por exemplo A gente tem Essa criança Que ela está Morando Na rua Tá Então Ela não Não tem Uma casa Para morar Que é um direito Que ela tem De ter uma casa Ter uma família Para ela ficar Protegida Tá E a gente vê Como a PRO Trouxe aqui Ó Nos jornais Alguns direitos Que ainda São violados Então Criança Morre Após buscar Atendimento Hospitalar Por quatro dias Então Nós vimos Ali na declaração Que as crianças Têm o direito De ter o atendimento Médico E de ter o socorro Aos cuidados De usar máscara De lavar as mãos Então Fica muito mais fácil Dela adoecer Então Infelizmente Apesar De todos os esforços A gente ainda Tem algumas situações Que os direitos Das crianças Não são respeitados Mas a gente Não pode aceitar E a gente Não pode se calar Tá É por isso Que a gente Sempre tem que estar Relembrando Todas essas questões E lembrar Que os direitos São fundamentais Para uma boa convivência Em sociedade Tá Então Segundo ano Gostaram Da nossa discussão De hoje Então Fico aguardando Vocês Para o nosso Próximo encontro Que está bem legal Tá bom Beijo Segundo ano Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau